Atenção ouvintes do Bahia Política, estamos nesse momento com uma entrevista exclusiva com o prefeito do município de Candeias, o médico doutor Pitágoras. Doutor Pitágoras, em primeiro lugar, obrigado pela entrevista e eu gostaria que o senhor falasse o seguinte aos ouvintes dessa popular rádio. Mais um ano que você vem cumprindo com a cesta básica do povo da Sexta-feira Santa e o tradicional peixe. Coisa que essa cultura já não existia há muitos anos em Candeias e você, além de manter mensalmente a cesta básica, você está trazendo para o povo de Candeias o menos favorecido, além do peixe, que antigamente não era distribuída dessa forma, com a cesta básica também de acrescento do mês. Bom dia, meu amigo Robocop. Realmente é muito emocionante nesse momento de Semana Santa, onde muitas famílias às vezes não têm esse acesso ao peixe e graças a Deus a Prefeitura Municipal de Candeias vem fazendo esse trabalho, fazendo a doação de dois quilos de peixe para cada família. E além desses dois quilos de peixe, nós inovamos fazendo também a doação de uma cesta básica, não aquela cesta completa, mas aquela cesta básica, para a Semana Santa. Mesmo porque tanto no dia do rico quanto no dia, na verdade, tanto na Semana Santa, tanto o pobre quanto o rico, ele tem que realmente fazer a sua ceia, estar com sua família. E é isso que a Prefeitura entende, fazer realmente o melhor para o povo de Candeias. Prefeito, vale ressaltar que é um trabalho social, que o social do município está a todo vapor, desde o início do seu mandato até o dia de hoje, além de mensalidade de cesta básica, tem um projeto Paz, que a família de baixo poder aquisitivo do município passa bem diante da sua gestão. Fala um pouco sobre isso. Pois bem, é esse trabalho onde nós só temos que agradecer a Deus, agradecer a toda a equipe que nos ajuda, todos os servidores municipais. E nesse momento que nós estamos fazendo aqui a entrega, a gente tem a ajuda de todas as outras secretarias, não somente a Secretaria de Ação Social, mas todas as secretarias estão aqui em conjunto, querendo fazer essa boa ação para a população, principalmente nesse momento de crise, onde muitas famílias estão passando necessidade. E na Prefeitura a gente está realmente muito sensível com tudo isso aí, porque quando a gente vê a realidade nas ruas, a gente vê realmente as pessoas que estão passando fome, estão passando necessidade. Então, um momento como esse, de estar entregando uma grande quantidade de cestas básicas, a gente tem a certeza que a gente vai estar aliviando o sofrimento dessas famílias. Prefeito, bora experimentar essa entrevista, bora botar fogo na Babilônia. Eu vou te perguntar o seguinte, aquela antiga farra de 40, 50 toneladas de peixes, coisa do passado, hoje na sua gestão, com muito menos, mata fome de praticamente quase 100% das famílias carentes do município, todo mundo fica feliz, e o município presta conta com essa realidade. É o que você tem a dizer com essa realização da sua gestão, prefeito? Pois bem, mais de 13 mil famílias assistidas, né, Candês que tem um, pelo IBGE no censo, 86 mil cidadãos no município de Candês. E a gente fazer essa distribuição aí de mais ou menos, mais de 13 mil cestas, ela é muito importante. Esse é o carinho, né, é o mínimo que a Prefeitura Municipal de Candês pode estar fazendo com essas pessoas, e eu só tenho que agradecer a Deus, né, e da mesma forma que nós vamos inovando, ofertando outras cestas, ao exemplo também da cesta natalina. Prefeito, para encerrar, eu agradeço em nome dos ouvintes do Bahia Política, dessa grande audiência que encerra com as suas considerações finais da Semana Santa e da tradicional Páscoa, prefeito. É dizer que, para que as pessoas não esqueçam o dia da Semana Santa, né, porque o dia da Semana Santa foi o dia, a Sexta-feira Santa, é um dia de reflexão, aonde o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ele foi crucificado para nos aliviar dos nossos pecados. e o domingo, né, de Páscoa, que nós não percamos a nossa essência. O domingo não é o dia de comer somente ovo de Páscoa, mas o dia que nós temos a certeza que Jesus, ele ressuscitou no terceiro dia. Muito obrigado.